O grande viés da maratona é poder juntar todos os espectros, você vai desde o cinema, você vai para as artes visuais, você vai para a dança, você vai para a música, você vai para o teatro, e está todo mundo curtindo, está todo mundo consumindo. O conceito de hoje é um conceito muito especial, porque até pelo ambiente que a gente está apresentando, é um ambiente bastante informal, bastante descontraído, e a gente está trazendo essa formatação para o conceito, para o repertório que a gente vai apresentar. Trazer um pouco da música no cotidiano das pessoas da cidade, eu acho que é muito importante para as pessoas sentirem e puderem presenciar um pouquinho da diversidade das músicas, ou até da própria cultura. Eu acho que isso daí é um marco para a cultura em Florianópolis, essa ideia não tem que se tornar só uma raridade, isso tem que continuar acontecendo, eu acho que criando esse costume de anual de fazer esse evento, com certeza vai começar a incluir Florianópolis num patamar cultural muito maior do que já está. A Maratona possibilitou 670 atrações gratuitas, mas ela vai além disso, ela está servindo como um processo de circulação e de difusão dessa produção cultural. E a gente deseja sucesso para a primeira edição, e esperamos poder estar participando das edições que estão indo pela frente.